Olá, iluminados! Tudo bem? Esta semana resolvi falar sobre uma questão que envolve a dualidade, que confunde tanto as nossas cabeças, que é a realidade material e a realidade espiritual. Eu sempre senti muita dificuldade nisso, muita dificuldade. E acredito que muitos dos que ouvem aqui têm essa mesma dificuldade. E não é uma coisa simples mesmo de explicar, e eu estou fazendo uma reflexão. Mais uma vez, sempre lembrando que é uma reflexão, é uma forma de pôr os pensamentos e deixar a coisa fluir, de maneira que fique claro ou não. O que eu estou pensando. A forma de gravar ou de escrever ajuda bastante no conceito de você aprender o que você está falando. E eu tenho uma coisa comigo, eu fui, durante muitos anos, eu fui um kardecista. Eu estudei muito kardecismo, na época que eu tinha lá meus 19, até os meus 35 anos, mais ou menos, eu fiquei nesse movimento. E aprendi muita coisa, foi muito interessante, e dos lugares por onde eu passei, foi um pré para mim, uma pré-impressão de tudo isso que nós conhecemos aqui, e do que me vim a conhecer aqui entre esse espaço de conhecimento, que seria o que era o kardecismo, o que ele envolvia, a parte espiritual, e o que é a metafísica e a compreensão desta parte material. Quando eu conheci o Dárcio, eu era um garoto, eu tinha exatamente essa idade, eu conheci-se mais proximamente, em torno dos 19 anos. Mas eu só fui ter com ele sobre assuntos de metafísica 10 anos depois, praticamente 10 anos depois. Então, durante esse outro período, era um relacionamento de amizade, que eu sou amigo da família, e então, nas vezes que eu visitava lá o irmão mais velho dele, nós, às vezes, nos encontrávamos, dávamos risada, fazíamos piadas, aquelas coisas assim, que eram normais. Depois que eu fui conhecer essa parte material dele, foi uma inversão total na minha cabeça. Provocou estragos naquilo que eu acreditava o que é certo. Para mim, que sempre busquei conhecer, e sempre me afeiçoei em alguns caminhos, então, foi para mim uma coisa bem complicada, porque são coisas difíceis. E vencer essa dualidade, essa ideia de que aqui é uma ilusão, que é tudo criado pela mente, foi bem difícil, ainda é difícil. Então, na época que eu comecei a ter um contato maior com o Darts, que foi em torno de 2000, do ano 2000, 2001, eu comecei a dar aulas para ele de informação, porque ele tinha comprado o computador e não tinha a menor ideia de como usava. Então, foi o começo daquela internet, que era uma internet discada, que era difícil, era uma coisa complicadinha, se tinha horários para acessar, custava meio caro, porque você tinha que discar alguns horários, ocupava o telefone, e foi uma experiência, um período bem legal, bem legal. e eu acabei ensinando a escrever os textos dele, aos poucos navegar na internet, ter algumas interações, então, foi um período bem rico, em que, naqueles momentos, em que eu estava com ele, dando a... ele, ele ia falando algumas coisas sobre metafísica, ia reforçando alguns pontos, e eu ainda era o espírita na época, um kardecista, e aquilo, para mim, era uma heresia, falar que eu sou Deus, não, mas está lá, vós sois Deus, e tal, e o kardecista não tem o hábito de ficar lendo a Bíblia, não tem, porque tem lá uma versão que foi compilada, que é o Evangelho, segundo o Espiritismo, que reúne algumas partes, só aquelas que não dão conflitos entre as religiões, isso é explicado, é claro, para qualquer um que estuda o kardecismo, então, ele fez uma forma de frases, de capítulos, que não causam conflitos para ninguém, todo mundo aceita como tranquilo, e desenvolveu ali a parte filosófica, então, quando ele falava de partes da Bíblia, que era lá do Antigo Testamento, para mim, foi um nó, foi um nó, muito difícil para mim compreender, e aceitar, então, os meus amigos mais velhos, que eram os dirigentes, lá, espíritas, era uma complicação, porque ninguém entendia aquilo, parecia coisa de maluco, e é coisa de maluco, sinto muito dizer, mas as coisas de Deus, como diz a Bíblia, são loucuras para os homens, e é verdade, é uma loucura mesmo, então, dentro disso, eu fui ouvindo, fui assimilando, mas a minha mente, é uma mente muito questionadora, é uma mente que tem uma dificuldade grande, de yes, você acabou, engole, não, eu tenho uma mente muito racional, e ela demora muito para as coisas funcionarem assim, redondinho, e eu acabo, às vezes, criando algumas situações, perguntando algumas coisas, que não são fáceis de responder, e, coisas que ele falava, que muitas vezes eu não concordava, e tem coisas que eu não concordo, até hoje, isso é meu, é meu, sou eu, não é porque uma pessoa fala para você, não é porque eu estou conversando aqui, que isso é uma verdade absoluta, que tem que ser engolida, como tudo, amém, isso aí, é santo, não, não é isso não, não é nada disso, longe, longe disso, eu sou uma pessoa que estou aqui, sempre à procura, eu sou aquele que procura, então, procurar essas informações, eu comecei a entender, comecei a estudar alguns assuntos, correlatos, e, aí eu acabei achando algumas coisas dentro da física quântica, da mecânica quântica, algumas coisas, algumas ideias, né, que, estranhas, então, como você ter, é, a matéria, no sentido, microscópico, de partículas, você tem um comportamento, que, ora está, ora não está, é uma probabilidade, e que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, então, aquilo começou, assim, a se formatar, para mim, algumas ideias, bem, bem interessantes, e fui correlacionando, e foi, criando algum sentido, para mim, né, porque, você falar que isso aqui é uma ilusão, como é uma ilusão, como assim, né, como, por que essa dualidade, mas por que uma ilusão, então, um dia o Drásio falou assim, ah, eu estou falando com você aqui, mas a hora que você sai da minha frente, você para de existir para mim, eu falei, nossa, é doido, porque eu estou aqui, eu estou me sentindo que está existindo, como assim, para ele, né, mas eu entendi, depois, no sentido, dessa, possibilidade física, né, da quântica, que, a partir do momento que um observador está olhando para, para um efeito, digamos assim, que a matéria, a partícula que pode se comportar como onda, como matéria, posso estar errado, hein, pessoal, por favor, estou falando o que eu entendi, estou vendendo o peixe conforme eu comprei, então, a partícula pode se comportar como onda, de possibilidades, de probabilidades, e quando existe um observador, que é uma forma de dizer que, como você mede, aonde está aquela partícula, ela aparece naquele ponto, então, é como se, colocando o macro aqui, para mim, eu estou olhando aqui, para o meu celular, e ele está materializando aqui agora, porque eu estou criando um colapso na onda, então, quando eu crio um colapso, ela materializa, então, imagina, isso criou uma coisa muito doida, na minha cabeça, óbvio, não é assim, a física se comporta assim, para coisas microscópicas, para coisas maiores, a física tradicional, a física newtoniana, é o que vai, você solta o negócio, cai, você tem a gravidade, você tem os efeitos da luz, e a eletricidade, enfim, tem um monte de coisas aí, que, são normais, e que se aplicam à nossa realidade, mas, como seria, no lado espiritual, porque, a física não compreende o lado espiritual, eu, eu acredito que nunca vai compreender, porque, são coisas, diferentes, é, que não combinam, água e óleo, e eu vi o que, eu vi que, uma coisa da Bíblia, uma citação, em que Cristo foi tentado, sobre os impostos, né, que mostraram para ele, uma moeda, se era digno ou não, lícito ou não, pagar os impostos, então, Jesus fala assim, me dê essa moeda, ele olha para a moeda, e fala, de quem é esta, inscrição, e este rosto, então, respondem para ele, que é de César, que era, o imperador, na época, que, controlava, boa parte, daquele, daquele mundo, daquela região, inclusive, onde, Jesus estava, então, ele falou, então, dai a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus, então, assim, não combina, não adianta, você querer explicar uma coisa, compensando pela outra, mas nós podemos entender a parte espiritual, a parte extra física, que não tem uma explicação, na ciência, pelo menos, ainda não, talvez, algum dia, possa isso acontecer, como Kardecista, eu acreditava que um dia existiria alguma forma de você estabelecer comunicações com o plano espiritual, enfim, tudo isso ainda é um plano mental, ele é, não é espiritual, é mental porque ele ainda está sob o efeito da matéria, mesmo sendo uma partícula que por enquanto é uma possibilidade e quando ela se torna real, quando ela é observada, ainda é matéria, sutil, talvez quintessenciada, como diz os kardecistas, mas ainda é matéria, e o desapego disso, que é a compreensão de que essa não é a nossa final realidade, que é a libertação, porque o espiritual já está pronto, o espiritual, Deus, está pronto, nós, como espíritos e partes do próprio Deus, estamos prontos, estamos aqui, agora, livres, já, desde sempre, em algum momento, em algum momento que não temos como saber, e não interessa, mas em algum momento, isso foi colapsado e veio numa forma de um mundo que está em evolução, que está em crescimento, um universo que está expandindo, e que tem leis físicas pesadas, que atuam, que explicam, como é o funcionamento daqui, e nós sabemos como que é, nós nascemos, nós crescemos, e morremos, e morremos, o pós-morte, ninguém pode provar, ninguém pode provar, efetivamente, cientificamente, não há como você provar, há apenas, olha, eu tenho uma experiência, de que eu quase morri, e essa quase-morte, me fez ver meu corpo, eu vi o ambiente, tem vários sites que tratam disso, que são bem interessantes, para quem quer conhecer um pouco desses temas, porque nós estamos aqui, não é para ficar, olha, eu sou Deus, acabou, e fim de papo, eu vou ficar aqui, meditação eterna, não é isso, não é, nós estamos aqui, para viver esse momento, vamos viver esse momento, então, você quer aprender alguma coisa, que te interesse, você sente interesse, em aprender sobre física, aprender sobre, qualquer outro assunto, à vontade, para mim, eu sou um curioso, eu gosto de aprender de tudo, eu vou ver de tudo, já li de tudo, um pouco de tudo, não sou um grande sábio, conheço muitas coisas, mas não, não fico preso numa ideia, vou ver isso aqui, daqui a pouco vou ver ali, tem uma coisa que estão falando aqui, olha, esse tratamento aqui é diferente, vamos saber como é que é, eu não me fecho, eu não resisto, não resisto, se aquilo me atrai, eu vou saber do que se trata, e vou, muitas vezes, até bem, me envolver bastante, até o momento que aquilo já deu, acabou, pronto, aqui eu não tenho mais interesse nesse assunto, vou ver outro assunto, então, a questão era, a dualidade, que era, que eu queria dizer, que na verdade seria isso, do, dai a César, o que é de César, é Deus, o que é de Deus, a dualidade, é isso, vamos separar, você está aqui, você precisa comer, você precisa trabalhar, você precisa respirar, você precisa ter saúde, você está ligado muito à matéria, você vai ter tudo isso, você vai ter que trabalhar efetivamente para conseguir, mas não pode ser uma tortura, não pode ser uma tortura, ai, eu não aguento mais, eu não sou daqui, eu me sinto de longe, de outro lugar, de outro planeta, calma, 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 vamos respirar, fazer a respiração profunda, várias vezes, com calma, para que, a comunicação aqui, aconteça, e ai, nós conseguimos perceber, algumas coisas, algumas coisas, que normalmente, a gente não percebe, então, é isso gente, nós temos aqui, algum tempinho, já estamos aqui, 17 minutos aqui, falando um monte de besteira, é, mas vamos lá, uma hora a gente vai aprendendo, a gente vai acertando, uma coisa em outra, o objetivo aqui é esse, fazer uma reflexão, não estou ditando verdades, para vocês, e, nem quero que vocês, acreditem, piamente, no que está aqui, é uma forma, da mesma forma, como eu estou conversando, estou falando, e as ideias, e vindo, eu não estou, eu não estou lendo nada, não tem texto, não tem nada, não tem preparação, imaginei falar uma coisa, e quando vai vir, estou começando a falar outras coisas, então, essa condução, que parece ter algum sentido, são intuições, que vão sendo, ouvidas, e que a gente vai, absorvendo aqui, e vai falando, da mesma forma, quando você ouve um vídeo desse, de repente, você se liga em algum assunto, aqui que a gente comentou, é a gente que fala, eu e Deus, mas a gente comentou, e aí, te dá um estalo, você vai ver um caminho, vai ver o outro, desperta para alguma coisa, então, a função é essa, poder, servir de um instrumento, primeiramente, para mim, tá, por que para mim, porque eu mesmo, não lembro do que eu falo, o número que eu falo aqui, saiu, daqui 5 minutos, nem sei o que eu falei, então, eu vou ouvir, de novo, na hora que eu vou fazer a edição, para jogar aqui no canal, aí eu vou ouvir, nossa, olha que legal, saiu alguma coisa ali, é um negócio interessante, o pessoal aí, que é cardecioso, isso aí é intuição, não quero questionar ninguém, nem nada, apenas, está sendo útil para mim, está sendo útil para você, ó, legal, aproveite, tá bom gente, é isso, mais uma vez, eu agradeço aí, a vocês, por participarem aqui do canal, pelos joinhas, pelos comentários aí, com bastante, falatório, é legal, é bacana, é bom, porque ajuda a gente pensar, a gente conversar, é um canal, vamos conversar, conforme as coisas forem acontecendo, tá bom, curtam, compartilhem, se for interessante, se não achar, não compartilhem, fica a critério de vocês, eu só tenho a agradecer, a Deus, e na minha meditação, eu peço assim, conforme o Dássio me ensinou, porque é muito difícil para mim, olha lá, pai, crie em mim silêncio, para que eu possa perceber, a tua presença, como sendo a minha, pai, crie em mim silêncio, para que eu possa perceber, a tua presença, como sendo a minha, legal? Até a próxima, um abraço!